E aí, como é que tá a tua vida? Olha, presta atenção, começou mais o Voz das Ruas, ao vivo pelo portal Guará.com e para todas as plataformas da TV Guará. Seja bem-vindo ao programa de experiência completa. Muito obrigado pela sua audiência e vamos botar pra roxar que hoje o Voz das Ruas está imperdível, bicho. Ó, atrações sensacionais. Temos aqui no Talksaba uma honra muito grande receber o Bispo Renato Chaves, uma, enfim, grande referência do pensamento espiritual, da lucidez aqui desse estado. E tem também aí a Luécia, que faz arte no bolo, é uma coisa sensacional. Você vai comer um pedaço com a gente, beleza? Beleza? Fechado então? Agora vamos ao jornalismo mais dinâmico da televisão do Maranhão. Atenção, começamos com a tragédia que aconteceu lá no bairro do Maiobão. Um sargento da polícia militar tentou evitar o roubo do seu carro. Reagiu, foi baleado e morreu. Ficou algumas horas em vida no hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Confira tudo agora. Ontem à noite, por volta das 19 horas, o sargento Antônio Sompo Boas Souza estava dirigindo na avenida 10 do bairro Maiobão quando foi surpreendido por dois assaltantes. Segundo a polícia, a dupla teria tentado roubar o carro quando percebeu que se tratava de um policial militar. O PM reagiu à tentativa de assalto e foi baleado na cabeça. Na troca de tiros, também chegou a balear um dos criminosos. Depois disso, eles tentaram roubar outro veículo próximo à policlínica do Maiobão para socorrer o que foi baleado, identificado como Davi Everton Rodrigues, de 18 anos. O sargento, mais conhecido como PM Povoas, foi socorrido e levado ao hospital Clementino Moura, o Socorrão 2, no bairro Cidade Operária. Lá, ele foi entubado, sedado e submetido à transfusão de sangue. Pela madrugada, ele foi transferido para o hospital do servidor, onde já havia um neurocirurgião aguardando. Ele realizou uma tomografia de crânio, mas pela instabilidade do paciente, não foi possível realizar a cirurgia de imediato. Ele foi levado para a UTI, onde houve uma tentativa de estabilização hemodinâmica e ele ficou respirando por aparelhos. Mas, apesar de tudo isso, o sargento não resistiu e faleceu hoje, às 4h46 da manhã. O caso está no Departamento de Proteção à Pessoa da Delegacia de Homicídios. Um elemento conhecido da polícia, né? Ele já teve outros problemas também. Foi baleado realmente, está internado no Socorrão. O pessoal do plantão do Maiobão autuou em flagrante essa madrugada. Nós estamos aguardando chegar o material aqui para que nós possamos dar continuidade ao trabalho. E teremos 10 dias para concluir essa investigação, devido a ele ter sido autuado em flagrante e o prazo que a lei nos dá é esse. Nós já estamos aguardando aqui para saber se lá já foi identificado o segundo elemento. Vai vir junto com o flagrante. E o pessoal já está na rua também, tentando trabalhar nesse sentido. Está informações chegando, tem informações chegando. As pessoas puderem também ajudar no desdenúncio onde esse elemento está. A polícia está toda atrás para ver se consegue prendê-lo. Até porque foi um caso bárbaro, né? Nós vimos, observamos que eles fizeram de maneira muito bárbara. Ele arrastou o policial dentro do veículo e o colega reagiu como é natural da nossa profissão mesmo. Acho que é uma tendência natural que nós temos num caso como esse. E o alvejaram covardemente na cabeça. Mas ele corajosamente atingiu uns elementos também. E esse elemento pode ter certeza que ele vai conseguir passar as informações que eu acredito que vai nos ajudar a chegar nesse outro que participou. Foram dois elementos que participaram do crime e nós vamos tentar chegar nele. Assim que tiver a alta, Davi Everton será encaminhado para o complexo penitenciário de Pedrinhas. Mariana Dias para o Voz das Ruas. Que terrível, que crueldade absurda. Questão só da violência, né? Já indigna, mas o fato de ser um policial entra por uma estatística absurda. O Brasil tem uma das polícias que mais mata, mas também tem a polícia que mais morre. É algo assim desolador, né? Ver que o eixo da segurança pública, que é a polícia, anda fragilizada nesse sentido. Que absurdo, que terrível. E condolências aí a toda a família, né? E o caba que está foragido aí, meu irmão, que se esquive, né? Mais informações do Ronda 23. E atenção para essa crueldade aqui. Um caso chocante aconteceu ontem à noite no povoado Caruaru, em Santa Rita, no interior do estado. O filho é o principal suspeito de ter matado o próprio pai com golpes de machado na cabeça por causa de 50 reais. Sérgio Araújo Dutra, de 23 anos, teria se desentendido com o pai Valdener Santos, de 68, e iniciado uma briga que teve esse trágico desfeito. Bicho machadada na cabeça. Isso é pior que coisa de filme de terror, cara. A vítima ainda foi para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O filho tentou fugir, tentou escapar, mas foi pego por populares e entregue à polícia militar do estado do Maranhão. Horrível, cara. Machadada na cabeça, coisa assim, para a gente parar para pensar, para ver o sentido da vida. Horrível, horrível, terrível. Casos, assim, absurdos, né? Filho matando o pai é um patricídio, além disso, com o agravante de ser com uma crueldade absurda. Motivo banal, 50 reais e é machadada, gente. Isso aí, nem no Hannibal, nem no cinema você vê uma coisa tão cruel como essa. Matar o próprio pai com machadada na cabeça. Onde é que vai parar esse, sei lá, o que está acontecendo com as pessoas criminosas aqui no Maranhão? Tanto caso bárbaro tenha ocorrido. Meu Deus do céu. Ó, vamos agora para falar de comunidade. Atenção, vamos lá. O VDR, dentro do seu bairro. Lá na Areinha, o Matagal virou parte florestal, rapaz. Só faltou o Zé Comé e o Catatau. Coloca aí, Elinalva Cardoso, nas Brinhas do Mato, na nova reserva florestal aqui de São Luís. Danilo Kixaba, imagine você andando por uma rua como essa, só mato, durante a noite, sem iluminação alguma. Já pensou? É, porque isso aqui é uma rua. É uma transversal que fica no bairro Areinha. E ali é a avenida principal. Fica a avenida principal, a avenida Vitorino Freire. E ao final tem aquela vala, aquele canal imenso que tem. Você já se lembra, né? Que a gente fez outro dia uma matéria lá do lixo. Pois é, é ali que termina. Agora, imagine, tem até quebra-mola aqui na rua. Isso aqui significa que veículos podem passar por aqui. Agora, como é que pode, hein, Danilo? Uma situação como essa, uma via, só mato. Ali tem uma casinha ali, o pessoal deve usar para fazer algum tipo de serviço, né? E o pessoal que passou por aqui, os moradores, que precisam passar por essa rua aqui, Danilo, que chama. Diz pra gente que o lugar que ninguém se arrisca passar a noite, não. Pode até precisar, mas não passa. Por quê? Não precisa nem perguntar por quê, né? Quem é doido passar por aqui de noite? Quem é doido? Quem é que tem... É só uma pessoa sem juízo. Porque passar por aqui, meu amigo, é pedir para ser assaltado, para ser até estuprado. E qualquer morto também, né? Pior ainda. Então, como é que fica? Aqui, ó. A iluminação, os moradores falaram que é precária, né? E essa estrutura aqui, para piorar o pessoal da despejar lixo, Danilo, que chama. Porque a gente mostrou ali, ó. Tem um restante de lixo, o pessoal coloca, taca fogo ali no lixo que fica. E o mato? Rapaz, custa passar aqui uma maquinazinha. Cadê o Instituto, o Impul? Cadê o Instituto de Paisagismo da Cidade? Rapaz, é um mito. É um mito. Porque as árvores da cidade é uma calamidade, né? Se bem que a gente está num período aí de eleições, comecei a perceber que as árvores começaram a ser podadas. Então, dá uma passadinha aqui nessa rua, que fica entre a Avenida Vitorino Freire, e vai sair aqui naquele canal ali, aqui da Areinha. Vamos confirmar o nome da rua. Mas é uma rua, porque tem asfalto, está um pouco precário, né? Mas é uma rua, tem até quebra-mola. Agora, vamos dar uma arrumadinha aqui, porque o negócio está feio. A população está reclamando. É lixo, é mato. Por favor, né? Vamos cuidar um pouquinho mais da nossa cidade, Danilo Quixaba? É com você! É a nossa jornada, é o nosso Tazan! Atenção! Na Areinha virou reserva forestal mesmo. Podia fazer a Assembleia Legislativa, tirar do Rangedor, né? Que desmataram um monte de coisa para botar a Assembleia ali, e deviam colocar aí, esse local aí na Areinha, botar a Assembleia para o povo e a Câmara Municipal, que está presa de uma sede nova. Eu acho isso, assim, um absurdo. Esse é o talento de Olinaldo Cardoso, mostrando aí essa mazela, esse matagal aí. O Comitê Gestor de Limpeza Urbana informa que vai incluir a Rua 27 na Areinha, na programação de capina e roçagem nos logradouros da cidade. O órgão destaca ainda que, desde o início do ano, está intensificando as ações de capina e roçagem na capital, incluindo a ampliação do número de equipes de trabalho e que já foram capinadas mais de 5 milhões e 600 mil metros quadrados de área em toda a cidade. Mente demais, prefeitura! Porque eu quero ver quem rocou esse capim, esses 5 milhões de capim aí, com metro quadrado. Isso dá uma fazenda. Dá, dá o rei do gato, todo o Bruno Nezenga lá dentro de uma chácara. Mas, ó, atenção você que está me assistindo. Eu tenho uma dica para você. É, eu tenho uma dica. Se o fim do mês chegou e você está sem dinheiro, está andando a pé, então adquira o seu maracapim por apenas 5 reais. É a sua chance de ganhar, ó, um S10 Advantage por apenas 5 reais. O carro do Zé Cirilo. É nesse domingo. Tem 5 mil no primeiro prêmio, uma Honda Start no segundo e uma Honda Bros no terceiro. Agora, no quarto prêmio, é uma S10 Advantage. Uma S10 Advantage pra não andar de busão. Já pensou? Pra charlar, hein? Ô, meu Deus do céu. Eu e a Miss. Ó, e mais. Tem 10 prêmios de mil reais na rodada da sorte. Adquira logo o seu certificado por apenas 5 reais e a Juiz de Hospital do Câncer Nova de Norabelo concorrendo com dupla chance em todos os prêmios. É, Maracapê realizando sonhos e salvando vidas. Ó, botando para rochar, vamos à contabilidade nessa eleição. A giripoca tapeando e saíram os números. Alguns números curiosos até desse pleito do ano de 2018. Coloca aí. O prazo para a candidatura para as eleições 2018 encerrou no dia 15 deste mês. Este ano, aqui no Maranhão, foram feitos 714 registros de candidatura. Para presidente, são 13 candidatos. Já para governador, assim como nas últimas eleições, seis candidatos disputarão o cargo aqui no Maranhão. Mas e para os outros cargos, de senador, deputado federal e deputado estadual? Você sabe quantos candidatos estão disputando? Quantos candidatos nós temos este ano para governador? Sei não. Eu acho que a proposta é seis. Para o cargo de senador, o número é o mesmo em todos os estados do Brasil. Dois. Mas quando os cargos são de deputado federal e estadual, esse número varia proporcionalmente de acordo com o número de eleitores em cada estado. No Maranhão, serão 42 deputados estaduais e 18 deputados federais. No caso específico do Maranhão, são 18 vagas para deputado federal. Não é diferente, também seguindo a proporcionalidade, as assembleias legislativas, que são os casos dos deputados estaduais. Só que o cálculo é feito um pouquinho diferente. O cálculo é feito em cima dos deputados federais. No caso do Maranhão, o cálculo é feito pelo triplo da quantidade de cargos a deputado federal. No caso do Maranhão, são 18. Você multiplica por 3, dá 36. Só que, como nós temos 18 cargos federais, que somam-se ou ultrapassam os 12, que é o número mágico desse cálculo, você soma mais 6. Por isso que aqui são 42 cargos para deputado estadual. Ainda de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, 69,9% dos candidatos no Maranhão são homens, ou seja, 500. Já 30,1% são mulheres, o que representa 215 candidatas. Com relação ao grau de instrução, 47,48% dos candidatos do Estado têm nível superior completo, 34,87% têm o ensino médio completo e 5,88% têm apenas o ensino fundamental completo. Com relação à cor e raça, 47,62% dos nossos candidatos são considerados pardos, 39,8% brancos, 12,89% pretos e apenas 0,42% são indígenas. Pai, se eu não era aí, me lembrei, sabe de quem? De Cabo Daciolo. Gosta? Já viu, Camila, Cabo Daciolo no debate? Nunca viu, hein? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, e as urnas eletrônicas, hein, candidato? As urnas, e as urnas! Esse Brasil tem muito personagem, quer ver? A gente sempre é desproporcional. Essa história é de número 8. Tem mais candidatos a presidente do que a gente normal aqui vivendo. Pode um negócio desse? No ar agora, o Instituto VDR! Você acha normal isso? 13 candidatos, 13 candidatos a... Ô Danilo, desculpa, eu estava aqui conversando aqui com o João Lisboa para pedir uma orientação para saber se isso é normal. Porque você viu, né? Na última quarta-feira, no dia 15 deste mês, terminou oficialmente o prazo para que os candidatos à presidência da República registrassem oficialmente a candidatura. E eu disse 13. Você não ouviu errado, não. 13 candidatos estão disputando a vaga pela presidência da República. Disputando o cargo de presidente da República. O último número assim, maior, foi em 1989, quando 22 pessoas se candidataram ao cargo de presidente da República. Por isso, o Instituto VDR de Pesquisas veio mais uma vez aqui à Praça João Lisboa para ouvir a opinião das pessoas mais experientes. Aqui o pessoal se concentra, o pessoal mais sábio, mais antigo. Então, a gente veio ouvir a opinião das pessoas. Você acha normal 13 candidatos à presidência da República, Danilo Kixaba? Sim ou não? Vem comigo, Luiz Carlos. Não. Não, não, por quê? Não, porque tem que arrumar um melhor, né, para ser presidente do Brasil, né? Não. Não, por quê? Porque é demais, né? Não dá, não tem tempo para escolher a direção. Não tem. Porque para escolher hoje o presidente, o cara tem que olhar o que ele fez, o que ele vai fazer, né? 13 candidatos. Somando esses 13, se um prestasse, seria bom, né? Mas a pergunta que você fez... É normal, não é? Não, não é normal. Não é normal por quê? Porque é muito candidato. Também para escolher. É, o importante não é quantidade, sim qualidade. Não. Não, não, por quê? Não, porque, como ele falou agora aí, é muito candidato. E o tempo é pouco para escolher, né? Não, não vou ir como, entendeu? Ir como. Aí fica em dúvida. Fica em dúvida, entendeu? Aí fica na dúvida de escolher quem presta. Não. Não, por quê? Era só dois para disputar. O vencedor levava. Você acha que o tempo é curto para decidir? É, muito tempo. Não tem 90 dias para resolver isso. Não tem. Tem que avaliar bem. Tem um espaço rapidinho de avaliar e decidir o que quer. Vai melhor. É isso mesmo, a opinião do povo. Elinalva Cardoso, com seu talento, está todo dia agora no Ronda 23, nas férias do Franco Monte, 6 da tarde. E lembrando isso, rapaz, vai ter um programa muito melhor que o VDR que vai para o ar no final do mês, viu? Eu não sei se eu vou trabalhar menos, eu não sei se vai diminuir o horário, eu ainda não tenho essa definição. Mas com certeza é um programa melhor que o nosso, que chama-se Horário Político Obrigatório. Que vai ser uma hora da tarde, segunda a sexta, né? No horário do Talk Chaba, vai ser o horário da propaganda eleitoral, obrigatório, e você vai ver a maravilha. Você vai ver o Caba falando nome cortado, vai ver gente chorando. É uma produção muito melhor que qualquer filme, qualquer novela que você assistir por aí, tá certo? Horário político, obrigatório, e para presidente vai ser ainda numa dimensão muito maior. Mas deixa eu contar um segredo para você. Aqui eu falo tudo que eu gosto e que eu não gosto. Eu coloco a minha cara a tapa, a minha opinião. E eu vou dar uma coisa boa e sincera, ó. Você tem que ter comida boa na sua casa, gente. Você tem que comprar aquilo que vai nutrir a sua família que vai ter um bom paladar também, porque não adianta você empurrar na goela do bichinho, porque ele vai comer um negócio que não gosta e quando for no futuro ele não vai se alimentar bem até o final da vida. Então você tem que dar produto Zaeli para ele se fidelizar a vida toda e saber o que é bom nessa vida. Alimentação é tudo. Se a gente é o que a gente come, a gente tem que escolher uma marca de qualidade. Por isso, eu compro, eu bebo, eu faço tudo da Zaeli. Tem vinagre, tem bolo, tem tudo para você. Tem um vinhozinho mais sensacional que é o vinho Zaeli, agora de Zago foi para Zaeli. Tem a água mineral com gás, Zago, que essa é imbatível para você degustar. Porque eu gosto de água com gás naturalmente, mas você pode tomar uma cerveza e beber uma água com gás ou uma água mineral mesmo para tirar a suadeira. Então compre produtos Zaeli em todo o Brasil, nos melhores mercados e mercearias na Zaeli. Eu garanto para você. É com amor que se faz. Segue o Voz das Duas aqui, encha a tela aí com a participação do povo, meu irmão. Bora rochar, o programa está rochado hoje, encha a tela aí. Bom dia, manda um alô aí, estou no meu serviço. Obrigado, minha querida, valeu. Olha, cochila e cachimbo cai, viu? Próximo print. Falando em cochilar e cachimbo cair, né? Olha eu de novo, se possível, vamos filmar o buraco que está o carro pipa na caema. Coloca aí, um tamancão, isso é uma vergonha. Isso é uma... Bota a minha língua aqui, rapaz. Isso é uma vergonha. Já voltamos. V-A-F-I-N-O-N-N-D-L V-A-F-I-S-H-E-O-N-D-E-L